A fazenda dos irmãos Borges, o Armo, ficou repleta de fiéis católicos devotos de Santos Reis neste dia 6, dia em que se comemora o Dia de Santos Reis. A tradicional chegada da folia de Reis, dos irmãos Borges, emocionaram todos que estavam presentes. Música Segundo a presidente da congregação Irmãos Borges, Marlene Borges, se mostrou muito satisfeita com a realização de mais uma chegada na Capela Santos Reis. Que reuniu milhares de devotos dos Três Reis Santos. Porque essa festa é uma tradição, né? A primeira festa foi com o meu avô e minha bisavó. E passaram para os meus tios e hoje para os sobrinhos. Sou eu a sobrinha, né? A presidente hoje. Então, para mim, isso aqui é muito gratificante. Porque é uma responsabilidade muito grande isso aqui. Para trabalhar, se disponibilizar o ano todo, se doar, né? O ato de se doar, né? Então, para mim é muito gratificante ver tudo isso aqui acontecendo. E como toda festa, a organização é primordial, Emílio Pirani ficou responsável pela distribuição do arroz. Que este ano foram consumidos 125 quilos. Sim, é ver todo mundo satisfeito de comer não só o arroz, também como as outras comidas, né? Esses 125 quilos daria para 2.500 pessoas almoçar. Ou melhor, jantar, né? Uma refeição. E o pessoal está repetindo. Significa que o tempero foi caprichado? Com certeza. Está repetindo porque está bom o tempero. O churrasqueiro Jerônimo da Silveira, que há 60 anos trabalha sando carne para esta festa, Disse que este ano teve um sabor especial. E falou da emoção de poder colaborar novamente. É uma emoção muito grande, Adilson. Principalmente eu tive uma requeima de doença há seis meses atrás. Fiquei de cama cinquenta e tantos dias. Achei que eu nem vinha aqui. Mas graças ao meu ser rei santo, Nossa Senhora da Aparecida e meu bom Deus, eu estou aqui ajudando meus amigos e a entidade nossa aqui do armo. Quantos quilos de carne o senhor assou esse ano? 600. Fora a carne que tem de panela também, que foi temperada por mim. E o pessoal está repetindo. Significa que está muito bom. Graças a Deus, Adilson. Eu creio que sim, viu? A gente faz com amor, carinho e com muita alegria. Beto Mantelli, que é morador na cidade de Viradouro, disse que foi através de uma promessa que se tornou festeiro este ano. E considera o armo como a sua segunda família. Aqui o armo, hoje, é a minha segunda família. A amizade que eu criei com o pessoal de Barretos e da região, isso me propôs um conhecimento melhor, um conhecimento maior da Companhia de Reis. E virei irmão aqui da Companhia de Reis, aqui do armo. Música Música Música